Você vê como é que vai, tem que ir ó, vai ajudando com o pé aqui assim e vai varrer. O sargento é prendado, né? Todos apostos! Atenção, pelotão! Pelotão, sente! Sargento Pincel se apresentando às suas ordens, viu? Tem gente que amaram minha senhora? Sim, por quê? Algum problema? A senhora me desculpe a observação, mas eu pensei que quem vinha fazer o teste comigo de valente fosse um tenente, homem. Ah, e por que o senhor achou que fosse um homem? Ideia fixa, ideia fixa. Cala a boca, cala a boca e vai varrer. Vai varrer, 49! Estou varrendo, estou varrendo, estou varrendo, estou varrendo. Se a senhora me perdoa, para poder já adiantar o seu teste, eu vou provar aqui junto com os meus homens aqui. Atenção, pelotão! Eu não sou um sargento valente! É! Opa! O que foi? Nada, 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 nada. Tenente, posso continuar o teste aqui? Sim. A senhora pode perguntar o que a senhora quiser aos meus soldados. Posso mesmo. Claro que pode, tenente! A senhora quer ver? Eu não sou um sargento forte e valente! É! Opa! O que foi, sargento? Isso! Nada, nada. Com licença. Com licença. Estou varrendo, olha o monte, olha o monte, olha o monte. Olha o monte, olha o monte. 49! Eu estou de olho em você! Tenente, ele está flertando comigo, olha. Chega de brincadeira. Continua a varrer, continua. Chega de brincadeira, vamos ao teste final? Sim, senhora. Pelotão! O sargento é mesmo forte e valente! É! Opa! O que é isso? O que foi? Não, nada, nada, nada. Ih, essa... Essa tenente é abusada, eu... Cadê? Como é que... Sargento, eu estou achando a sua reação muito estranha, sargento. Ué, como é que a senhora queria que eu reagisse? Sorrindo, ué. Se o pelotão está dizendo que o senhor é mesmo forte e valente, o senhor deveria, no mínimo, sorrir. Ih, realmente, sabe que eu não tinha pensado... É sorrir, não tinha pensado nisso. Mas eu quero fazer o teste final de novo. Sim, senhora. Atenção! O sargento é mesmo forte e valente! Opa! E eu, hein? Eu não estou entendendo, eu... Dá licença aqui, tere. Olha aqui. Me dá, me dá isso pra cá. Estou fazendo meu trabalho. Me dá isso aqui. Estou fazendo meu trabalho. Não tem, não tem madruga de vassoura, não. Tá bom? Vai pro seu lugar. Jogou minha vassoura fora? Vai pro seu lugar. Como é que eu posso viajar? Não tem que viajar. Vá pro seu lugar. Entra em forma. Pronto, tenente. Pelotão, a sua exordem pode fazer o teste final. Eu quero saber se o sargento é mesmo forte e valente. É! Eu quero saber se o sargento é mesmo, não tem que viajar, 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 não tem que viajar.